M. Tomás pediu que eu explicasse aos senhores as causas da queda da Fraternidade São Pio X. M. Tomás, elas têm oito mil anos essas causas. M. Tomás, o que há de novo sobre o sol? Nada de novo sobre o sol, diz a Escritura. M. Tomás, há uma luta entre o mundo e a Igreja Católica. M. Tomás, o mundo é o reino do demônio. M. Tomás, o mundo é o reino do demônio, há os cúmplices do demônio e as vítimas do demônio. M. Tomás, as vítimas são sempre mais ou menos consententes, consentem mais ou menos. M. Tomás, voluntariamente. M. Tomás, quando a fé é viva, o demônio retrocede. M. Tomás, se a fé se enfraquece, então o demônio sobe, leva vantagem. M. Tomás, por um mistério da providência, a fim do século XIX, os homens pensaram bom procurar outro humanismo que o humanismo chrétiano, que a virtude chrétiana. M. Tomás, embora esses homens guardassem a fé, a fé neles não era o princípio da vida. M. Tomás, era o Renascimento. M. Tomás, o Renascimento que se caracteriza, primeiramente, por muito dinheiro e ouro. M. Tomás, depois, por muita liberdade. M. Tomás, eles chamam isso de liberdade, mas são os mentores, porque é plutôt de independência. M. Tomás, eles chamam isso de liberdade, mas são mentirosos, porque na verdade é a independência, não liberdade. M. Tomás, ele tem que ver as pinturas de Michelangelo. M. Tomás, é só observar as pinturas de Michelangelo. M. Tomás, a criação de Adão no teto da Capela Sixtina é uma representação de Adão como um jovem, um jovem nu. sem força sem força, sem vigor não viril Adam assim com a força de Deus que vem do alto um adolescente que sai de um acaba de ver de assistir a televisão e todos os frescos da Capela Sistina não há senão gente nua Jerusalém está a 700 metros de altitude e eu vejo mal um prédio todo nu em um toro para o tuer então Jerusalém está a quilômetros da capela da quilômetro de 750 metros de altitude está a 750 metros de altitude e eu vejo um mal vejo não vejo não vejo um padre novo com um punhal para matar um touro em si já é muito grave muito mais muito mais ainda numa igreja isso quer dizer que os homens se habituam a ter duas partes em sua vida uma para eles outra para Deus o único limite é não fazer grandes pecados mortais a partir do momento em que se lança um princípio de independência mesmo se ele é pequeno é evidente que todos os homens vão se saisir vão profiter desse princípio para aumentar a independência é evidente que todos os homens vão se aproveitar desse princípio para aumentar a independência a igreja lutou contra isso pela fé pelas missões pelas obras de misericórdia mas produziu-se um drama no século XIX pela primeira vez dentro da igreja de maneira bastante clara os homens da igreja quiseram restaurar a cristandade buscando um acordo com o mundo o século XIX é o mais negro da história da igreja porque a revolta dos inimigos da igreja é normal mas fez um acordo com o napoléon um acordo com o diabo um acordo com o diabo então o diabo permitiu a apoléon de abrir as igreja de abrir as igrejas tornando a igreja mas é muito grave mas é muito grave que os homens da igreja temiam pediu-se no diabo o século XIX é o século XIX é o século XIX é um século é todo um século de ambiguidades a igreja que vai lançar dar missões no pacífico no Pacífico na África e mesmo na América Latina São João Bosco na Patagonia o que faz com que a igreja estando ainda em boa saúde, forte, viva mas era uma saúde que não tinha base sobre a qual se apoiar no fim do século XIX houve na França uma segunda revolução maçons que arrancaram as cruzes fecharam as escolas católicas chassaram, expulsaram primeiramente todos os religiosos ensinantes depois disso todos os religiosos fossem quais fossem e não houve para defender a fé senão um único morto então, em 1795, na primeira revolução, houve ao menos 300 mil mortos enquanto em 1795, na primeira revolução 300 mil mortos 300 mil mortos 300 mil contra um vendo o drama Leão XIII pediu aos católicos franceses que fizessem um acordo com a República e lá, por isso, ele distinguiu entre os princípios e a Prática mas os maçons e os judeus não distinguem entre a teoria e a Prática os princípios e a Prática e os católicos franceses foram privados de qualquer restauração da ordem social cristã e os católicos franceses foram privados de qualquer restauração da ordem social cristã Leão XIII pediu a justiça social mas ele havia demolido a ordem social cristã que permite essa justiça em Portugal, em 1915, foi a mesma coisa depois do México, antes da cruzada, a mesma coisa o Papa pediu aos católicos que não fizessem política dito de outra maneira, ele pediu que eles não fossem homens e deixava todo o lugar para os maçons isso é mais grave, tão grave quanto abandonar os católicos no fim da cruzada o mesmo Pio XI que condenou os católicos franceses da ação francesa é verdade que Moraz não tinha fé, mas ele era cercado de muitos bons católicos e surtout Pio XI a, uma nova vez, destruiu a possibilidade de uma ordem social cristã e Pio XI, novamente, destruiu toda a possibilidade de uma ordem social cristã em 1945, em França, houve um drama que de Gaulle que consiste em que ele fez condenar à morte todos aqueles que Pio XI não, ele não foi condamner à morte, matou! ele matou todos aqueles que Pio XI havia condenado na ação francesa é claro, é claro que é um raccourcimento é preciso que eu explique Pio XI demanda, enfim, reprocha aos católicos de ser tão católicos em política então, Pio XI ele estava resumindo, encurtando Pio XI pede aos católicos que reprova aos católicos serem católicos demais na política então, é evidente que um homem político vai se livrar daquele que não tem o apoio de seu chefe o que faz com que, a partir de 1950 você não teve mais, em França, que um todo pequeno número de defensor da cristã o que faz com que, na França, a partir de 1950 não haja senão um pequeno número de defensor da cristã você tem os intelectuais, como Madiran, diretor da revista Itineraire há intelectuais como Madiran, diretor da revista Itineraire Diferentes padres e católicos que resistem e que resistem ao clergé moderne que resistem ao clergé moderne clergé moderne que é cúmplice de la gauche na França clergé moderne que é cúmplice da esquerda na França uma pequena parte desses resistentes vão se encontrar em torno de Don Lefebvre mas há também, em torno de Don Lefebvre, pessoas que haviam ficado chocadas pela missa em França pelos padres de calça pela revolução esses padres não haviam compreendido a profundidade do combate porque nem eles, nem os seus pais, nem os seus avós haviam tomado parte nela. E particularmente os suíços nunca conheceram a Revolução. Os alemães são os herdeiros dos filósofos revolucionários. Kant, o surobre de Nietzsche, são os herdeiros de Kant, de Nietzsche. Ora, havia alemães em altos postos na fraternidade. O que faz com que essa gente não tenha compreendido Dom Lefebvre. Eles tinham igualmente uma fé fraca. Em vez de ter força contra o mundo, eles se queixavam de ser obrigados de se separar do mundo. Dom Lefebvre nos ensinou um orgulho de fazer reinar Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu lhes digo que nós somos orgulhosos de combater o mundo, não se trata para nós de esmagá-lo, mas de convertê-lo. O que é um trabalho muito difícil e que exige muita coragem. Esse espírito missionário havia desaparecido entre um grande número de católicos. Eles lamentavam de serem obrigados de se oporre. É preciso lembrar que a revolução de maio de 68 já havia acontecido. A revolução de maio de 68 é uma revolução que dá... Os complexos, estou a dizer, des regrados, que dá a os... Des regrados... Des regrados ao homem bom, d'esperem bons. Eles perdam a raizade das quali suas maravilhas. Então, é uma revolução que faz com que os homens sejam, lamentem por serem bons, eles não são orgulhosos de serem bons, que perderam o senso de sua autoridade, homens que perderam o senso de sua autoridade. Aqui, se disse que o mundo novo está nascendo. E que não se devia, de modo algum, se opor a ele. Em Econes, havia, então, de Don Lefebvre, a mistura de toda essa gente. Monsignor Felet e l'abbe Schmidberger, superior-general, se sont bem rendu compte que, à l'époque de Monsignor Lefebvre, on não podia estar d'accord com Rome. Don Felet e o abbe Schmidberger, que era superior-geral da fraternidade, se deram conta que, se sont rendu compte que... Que, à l'époque de Monsignor Lefebvre, on ne pouvait pas être d'accord avec Rome. Que, na época de Don Lefebvre, não se podia estar d'accord com Rome. Mais, eles procuraram, apesar de tudo, diminuir a oposição, de maneira a encontrar um acordo prático, et ne plus avoir à lutter contre le monde. Et ne plus avoir à lutter contre le monde. C'est exactement la même chose que les catholiques liberaux du XIXe. C'est la même chose que les catholiques liberaux du XIXe. C'est pour cela que je vous ai parlé des libéraux du XIXe, du Ralliement de Léon XIII, du Ralliement à propos des Portugais. C'est pour cela que je vous ai parlé des libéraux du XIXe siècle, du Ralliement de Pio XI. parce que cela explique la faiblesse des bons chrétiens. Ce qui fait que la chute de la Fraternité Saint-Bilis n'est pas une surprise. Ce qui serait surprenant, c'est qu'elle n'ait pas chutée. Ce qui serait surprenant, c'est qu'elle n'ait pas chutée. Bien sûr, nous sommes toujours aveugles. Obviamente, nous sommes encore cégés. Et nous avons cru que la lutte était terminée, que la victoire était enfin acquise. Et nous avons cru que la lutte était terminée, que la victoire était enfin acquise. parce que nous avions un évêque extraordinaire, parce que nous avions un évêque extraordinaire, qui nous rassurait avec paix, qui nous assurait avec paix, qui nous assurait avec paix, qui luttait avec tranquillité, et nous avons cru que nous pourrions désormais garder la foi, ne pas être d'accord avec le monde, mais sans qu'il y ait besoin d'une lutte. Et nous pensions que nous pouvions garder la foi, sans qu'il y ait besoin d'une lutte, sans qu'il y ait besoin d'une lutte. Nous avons cru que la fraternité Saint-Pilice était indefectible. Nous pensions que la fraternité Saint-Pilice était indefectible. Certement, Mgr Lefebvre était indefectible. Certement, Mgr Lefebvre était indefectible. Mais la fraternité, ça n'était pas Mgr. Mais la fraternité, Mgr Lefebvre était défectible. Et, peut-être heureusement que nous avons été aveugles. Peut-être, heureusement que nous avons été aveugles. Parce que, si nous avions réagi trop tôt, nous n'aurions peut-être pas été compris. Parce que, peut-être, si nous avions réagi trop tôt, nous n'aurions pas compréhendu. Nous n'aurions peut-être pas été compris. Nous n'aurions pas été compris. Je remercie mon traducteur, parce que je lui donne un français littéraire difficile. Merci. Est-ce que vous avez toutes les explications ? Alors, vous avez toutes les explications. En plus, ce que vous voulez, quand on annonce à des combattants que la paix est arrivée, Et ils aiment bien le croire. C'est évident qu'ils vont vouloir de croire, de savoir de ça. Et ceux qui ont eu raison, à cette époque, sont ceux qui se sentent opposés au chef qui traïssait notre Seigneur Jésus. Et ceux qui ont eu raison, à cette époque, sont ceux qui se sentent opposés au chef qui traïssait notre Seigneur Jésus. Il y a des vérités essentielles, dont tout chrétien a la connaissance nécessaire et la garde obligé. Il y a des vérités essentielles. Il y a des vérités essentielles, dont tout chrétien a la connaissance nécessaire et la garde obligé, et qu'ils doivent guarder. Et lorsqu'elles sont attaquées, il n'est pas nécessaire d'une permission de la hiérarchie pour les défendre. C'est une citation de Don Guéranger, qui félicite un simple clère de s'être opposé à Nestorius, archevêque de Constantinople, euh, métropole, euh, patriarche de Constantinople. Qui félicite un joven clérigo pour s'être opposé à Nestorius, patriarche de Constantinople. Au... quatrième siècle. Au quatrième ou cinquième siècle, je ne sais plus. Je suis fâché avec les dates. On a refusé il y a longtemps. Talvez c'est le século IV. Il ne me rappelle plus, mais il n'est pas bon avec les dates. Ça fait longtemps. Voilà, Mgr Follet a fait un accord avec la Rome moderne. La Rome moderne est du côté du monde, elle a toute la sagesse, sagesse, toute l'astuce du démon. Donc, Don Follet fait un accord avec la Rome moderne. La Rome moderne est au côté du démon. Le démon a une sabedurie, une astuce. Mais c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Et la histoire du chaperon vermelis. Et le petit chaperon rouge sait peu que la grand-mère... Il y a des grandes bouches. Et le chaperon vermelis. Ah, ce homme qui est la vovozinha, qui a une grande bouche. Elle a des grandes dents. Elle a des grandes dentes. Et puis elle se fait manger par la grand-mère qui est un loup. Et puis elle a des comies de la vovozinha qui est un grand-loup. Mgr Follet se fait manger par la Rome. Don 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 Follet se fait dévorer par la Rome. Don Follet se fait manger par la Rome.